Hoje você conhecerá a atuação da equipe de enfermagem do Hospital Solidário. O Hospital Solidário é um hospital de campanha que atende pacientes vítimas do Covid-19. E esses pacientes vêm através da regulação e são alocados nessas vagas de acordo com o seu quadro clínico, de acordo com os sintomas que eles apresentam. A nossa rotina começa com a aferição de sinais vitais, onde verificamos os parâmetros de todos os pacientes para identificar qual dos pacientes requer um cuidado especial junto à equipe de profissionais que temos no hospital. Temos médico fisioterapeuta, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A nossa rotina diária requer muito cuidado a todos os pacientes, porque se trata de uma doença que realmente danifica o sistema respiratório do paciente. Muitos pacientes nossos usam máscara de Venturi ou cateta nasal. O meu papel aqui no Hospital Solidário é encaminhar, fazer o direcionamento da equipe de enfermagem. Técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas, quem vai ficar em qual enfermaria, nos leitos. O Hospital Solidário tem uma equipe multidisciplinar dentro de cada enfermaria, ajudando os pacientes, encaminhando os pacientes a fazer tomografia. Eu sou uma das enfermeiras diaristas que fazem esse papel. Quando os médicos passam as requisições de tomografia, eu junto com o maqueiro levamos esse paciente todos os dias para fazer as tomografias. Temos uma área exclusiva para pacientes que intercorrem, que é a decisão clínica. Onde o paciente está na enfermaria e quando intercorre vem para aqui para ter o maior monitoramento clínico dele. Aqui dentro do Hospital Solidário temos um diferencial que existe uma equipe preparada para todo o preparo, diluição e administração de todas as medicações do Hospital Solidário, para não ocorrer nenhum tipo de erro. Como vocês sabem, a alta hospitalar dos nossos pacientes é de muita alegria para a gente. A gente se sente muito feliz por ter cuidado deles, deles terem se reabilitado à sua saúde. E é uma grande festa para a gente, uma grande satisfação. E é uma grande festa para a gente, uma grande festa para a gente, uma grande festa para a gente.